Tem uma planta que é sensacional, eu quero compartilhar aqui com vocês, que é uma planta muito utilizada para tratar asma. E por que ela é utilizada para tratar asma? Popularmente ninguém sabe o uso das plantas. Por que eu faço uso dessa planta? As pessoas só sabem que serve, mas não sabem por que serve. E é muito importante a gente entender isso. Eu estou falando aqui da erva de Santa Luzia, que é uma planta rasteira que nasce no Brasil inteiro. Ela tem um leitinho que sai dela, é muito utilizada para tratar conjuntivites e coisa e tal. Mas para o tratamento da asma, ela é popularmente muito utilizada também e tem um resultado muito bom. E aí você pergunta, mas por que tem um resultado muito bom? O que essa plantinha rasteira faz pelas pessoas? A erva de Santa Luzia, o nome científico dela é Euphorbia irta. E se você quiser conhecer mais sobre a erva de Santa Luzia, assista o vídeo completo dela no nosso canal. Ela tem, então, uma ação muito importante no tratamento da asma alérgica, da bronquite alérgica. Por quê? Porque ela inibe o sistema imunológico. Quando a gente está falando de alergia, a gente está falando de um sistema imunológico atacando um vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer coisa dentro de você que leva a esse estado alérgico. Às vezes é uma substância. Às vezes é alguma situação pela qual você passa e é um ataque imunológico. Por exemplo, eu cheirei pólen. Passei num jardim, tinha muito pólen de planta, inalei o pólen. O que acontece? No sistema respiratório tem uma reação alérgica. Eu começo a ficar com o olho vermelho, lacrimejando, a pele fica avermelhada, começa a inchar e eu não consigo respirar direito, começo a tossir, reação alérgica. A erva de Santa Luzia inibe todo esse processo alérgico. E por isso que ela é muito útil no tratamento da asma e da bronquite alérgica, da bronquite asmática. Porque a asma está envolvida com o sistema imunológico e a bronquite asmática também tem a sua bronquite alérgica, tem o seu efeito através do sistema imunológico. Então, ele também pode ajudar no tratamento das rinites, por exemplo. Outro dia a Paula começou com uma rinite. Ah, meu olho, meu nariz está coçando. Eu estava coçando os olhos e o seu nariz incomodado. Começa a coçar o céu da boca, né? Uma sensação assim de que alguma coisa vai piorar. E aí o que a gente fez? Ela tomou dois dias erva de Santa Luzia. O que aconteceu, Paula? Acabou. Acabou. Não, é interessante isso, porque nós estamos com a pintura, a casa sendo pintada, e ontem eles estavam pintando e o cheiro da tinta começou a me dar uma pinicar a língua e começou a obstruir. É um chá, primeiro. Você sai de perto daquele cheiro, óbvio, porque isso só piora. Só que para que as coisas não continuem progredindo numa reação alérgica, você toma um chá. Ou no nosso caso, a gente tem a tintura em casa. Então, 20 botinhas da tintura e meio copo d'água, acabou. Acabou. Muito prático. Resolveu. Certo? Então, aprenda a fazer a tintura também, que isso é super importante. Então, asma alérgica, bronquite alérgica, as rinites, as rinites, para que não virem sinusites, e as tosses alérgicas. Sabe aquela tosse que não sai nada naquela tosse, porque é uma alergia que você está tendo? Então, erva de Santa Luzia. Para todos esses problemas, a erva de Santa Luzia é sensacional e vale muito a pena utilizar a erva de Santa Luzia nesses casos alérgicos, certo? Alérgicos. Ela é muito boa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto